Então meus caros, minhas caras, a ideia aqui é simplesmente comentar o vídeo que eu fiz sobre o terceiro movimento da terceira sinfonia do Brahms, de forma que eu traduza simplesmente as anotações que eu fiz no vídeo e é bom, talvez surja algo mais daí. O vídeo é basicamente, eu vou seguir um pouco o estilo do Arthur da Tabla, daquele programa do que entenderam, da música clássica, do legendário programa, talvez então seja de alguma forma também um entretenimento para quem não é tão especialista em música. A ideia aqui no canal, como sempre, é de dar material para quem é interessado em compor música, em fazer música. Vamos lá. Está escrito aqui, resumo visual da orquestração. Bem, basicamente é isso mesmo que eu fiz, vamos ouvir o começo. Com certeza, vamos ouvir o começo. Agora se testamos, já. Ok. Ok. O que eu fiz aqui? Eu destaquei uma das coisas mais importantes, ao mesmo tempo, uma das coisas que é o mais interessante de ter em mente quando você está ouvindo a música e acompanhando com a partitura, ou seja, isso que é possível de ter na atenção. Porque não adianta escrever um monte de coisa na partitura e ir passando o vídeo. Existem alguns canais onde tem isso, mas daí você tem que assistir o vídeo de forma que você vai pausando o vídeo, porque na verdade é bastante informação visual. Então, as cores aqui, elas significam basicamente as partes orquestrais, não as partes de contraponto, não as vozes, as diferentes vozes, diferentes melodias que estão juntas, mas as partes orquestrais. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, isso aqui são as partes da textura, numa versão para piano da mesma sinfonia, ou da mesma coisa que está sendo orquestrada. Ok. Então, no piano, por exemplo, isso que está em azul, daria para colocar isso em uma mão, ou para uma pessoa, uma mão. Isso que está em verde, também. Isso que está em vermelho, é um caso meio ambíguo, já vou explicar, e a melodia aqui no cero é outra parte da textura. Basicamente, cada coisa que tem uma função na orquestração, eu estou chamando isso de uma parte orquestral. Nem sempre a função, como tudo aqui em arte, é tão clara. Às vezes dá para discutir para onde que vai, mas eu favoreci a simplificação. Esse movimento aqui da viola, ela é importante, ele é importante, porque é isso, é como se a viola explicasse todo esse grupo aqui. Esse movimento da viola que dá o, é o que realmente puxa esses violinos que estão aqui, entende? Deixa eu colocar aqui de novo para todos. Quem entende? O movimento da viola é o que deixa claro o gesto em questão. Agora eu achei a palavra que eu queria achar. Todos esses três instrumentos aqui, esses três naipes, que se chama em português, eles têm um só gesto, ok? Então, basicamente, aqui tem um conceito bem básico e clássico de acompanhamento, melodia e baixo. É óbvio que o baixo dá para chamar acompanhamento também, mas vamos considerar que os acordes aqui, que estão na linha azul, eles ainda não acrescentam nada muito rico, eles são um apoio, né? Então, basicamente, dá para separar tudo isso em três partes. Um apoio de plano de fundo, um apoio harmônico, ok? E depois é... Ok? Simplesmente o apoio harmônico, de dizer para onde vai, de onde veio. E depois, esse gesto aqui, para dar um pouco mais de carácter, é isso que está explicando a melodia, não só a harmonia, mas também esse gesto orquestral. E que é muito bonito, porque ele é um amálgama de três motivos aqui ao mesmo tempo, ok? Isso é bem interessante observar em outras composições de outros compositores, sinfonia ou algo parecido, quando que eles usam essa ideia de amalgamar os motivos diferentes, ok? Tirando daí uma só impressão, já, uma linha meio impressionista, se você for perceber. Então, isso e, claro, a melodia, ok? Percebe que a melodia, ela também é uma espécie de vai e volta, né? Ok? Ela anseia e volta. Isso é um gesto bem lírico, bem... é um pouco recorrente. E o acompanhamento, ele espelha exatamente isso que está acontecendo na melodia, ok? Então, é uma pergunta muito interessante de se fazer por que esse acompanhamento. Porque, na verdade, é uma melodia que dá para acompanhar de várias formas. Então, por exemplo... E ele escolheu esse acompanhamento, então é interessante perguntar se perguntar por que se tem uma espécie de razão. Então, lá em cima eu resumi uma coisa bem legal, que é resumir a estrutura desse tipo de orquestração, que eu acho que é uma das mais básicas que tem. Eu acho que é muito compositor ainda amador poder chegar a essa ideia, essa estrutura, né? Que é um plano de fundo, bem claro, com harmonia. Um primeiro plano com a melodia e um intermediador entre os dois. Esse é o segredo, ok? Porque a coisa não fica tão assim voando, né? A melodia não está no espaço. Então, tem uma ligadura entre a melodia e o plano de fundo do baixo. Mas nada completamente extraordinário fora esse gesto aqui. Acho que essa é a parte rica que deixa a composição mais rica. A melodia foi dada para o violoncelo na sua parte mais clara, cristalina, mais própria, ok? Esse dó central aqui. Bom, isso aí seria um princípio básico de orquestração, né? Tem uma melodia lírica bem clara, então tu vai dar para um instrumento que põe a melodia à frente, né? Daí que vem a palavra expressivo, expressivo, que eu vou dar para fora. Mas daí tem um segredinho aqui que também ficou interessante, que a melodia está dentro do acompanhamento, por alguma forma. Tu vê que aqui ela começa no dó central e as violas, elas tocam abaixo do violoncelo, ok? Ela toca como é que é? Exato, né? Tá certo? Ok, nunca mais treinei essa clave. Então, essa melodia está estrategicamente no meio desse amálgamo, ok? Do acompanhamento. Então, isso não é por acaso, isso é um efeito que ele quer tirar, ok? Os violinos vão para baixo e para cima, ou seja, eles meio que abraçam esse dó, ok? Bom, eu acho que aqui já temos tudo, então vamos adiante. E aí E aí E aí E aí Bom, aqui eu escrevi, observei que o número de partes orquestrais ainda é aumentado, ok? Então isso é uma coisa para observar durante todo esse movimento, é que soa tudo muito suave e delicado e lírico, mas do ponto de vista da orquestração é, na verdade, denso, tem bastante informação aí, ok? Então é isso que é importante observar somente como compositora, são esses conceitos que tu pode levar para uma composição do século XXI ainda. A parte nova, basicamente, é a flauta lá, tu vê que agora a flauta está tocando algo que o baixo não está tocando, ok? Não é simplesmente um apoio com o plano de fundo. Acho que dá para continuar também, né? Bom, isso é claro, ele teve a melodia, a melodia vai repetir duas vezes, ok? Nessa primeira sessão. Então, um orquestrador iniciante poderia se colocar também a questão com que instrumento eu começo, por que não começar com o violino, né, e depois com o cello? É, basicamente, o que ele está fazendo aqui é um crescendo, ele está optando por um crescendo, porque embora o violoncelo seja bem expressivo no começo, ele ainda é um pouco mais retraído. E quando a melodia vai ser dada para o violino, isso soa como um reforço, ok? Da melodia. Isso é uma forma bem standard, bem clássica de tratar uma melodia, de dar intensificação para uma melodia. Não é à toa que no fim do movimento, isso vai ser dado pela duplicação, pelas oitavas, ok? Que é outra forma de intensificar. A primeira é transpor uma oitava acima e a segunda é simplesmente de duplicar a melodia ou triplicar como ele faz no fim do movimento, ok? Então, primeiro o cello, depois o violino, foi essa a opção, mas ainda tem uma certa afinidade, ele não trouxe, por exemplo, a flauta nem o oboe, o que talvez fosse dar muita cor, muita variação, a melodia, de certa forma, ela é bem séria, ela é dramática, ok? Então, as coisas vão se desenvolvendo de forma gradual e serena, ok? Bom, daí outra coisa interessante é que quando o violino entra e a melodia é intensificada, também a orquestração é intensificada. Então, tem seis partes orquestrais agora, ok? Deixa eu ver o que eu escrevi ali. Exato, a melodia repete-se com mais ênfase e a densidade da orquestração aumenta. O que é notável aqui é que agora a estrutura é primeiro o baixo, o plano de fundo, os contrabaixos e o fagote, mais esse fato extraordinário de haver quatro motivos diferentes tocando simultaneamente, ok? Então, tu percebe aqui os violoncelos, a viola, o violino, o segundo violino e o primeiro violino. E no fagote ainda colocou aquele gesto que estava na viola, lembra? Lá no começo, ok? O que é comum alternar o fagote com viola e o fagote com o cherry. Clarinete vem com aquela função parecida que já estava sendo dada pela flauta, ok? Isso é um preenchimento ritmo ali, um pouco harmônico, ok? Mas está quase para a linha do plano de fundo, né? Só deixa eu notar que a gente está gravando aqui, porque eu tenho trauma. Mas eu só estou falando e não está gravando. Deu perco tudo. Bom, então... O que é interessante aqui, que eu notei também, é que o Brahms não esqueceu da função que ele deu para o shell, a função lírica que ele deu para o shell. Então, nota que mesmo o fato de os violinos tomarem a melodia, isso não anula completamente a função e a expressividade do cello, que continua a se desdobrar, vamos dizer assim, nessa figura aqui, entende? Que é uma espécie de suspiro. Então, percebe bem agora. Vou colocar de novo. Eu vou concordar que a gente tem uma chegada a uma certa metade do movimento, ok? Porque o Tucci tem algo conclusivo em si. Bom, fora isso, deixa eu ver o que eu notei lá. Bom, ele teve essa ideia aqui de preencher os espaços vazios com um recorte dos motivos que estão presentes na melodia. Então, claro, se você tem três oitavas, daí, óbvio, você tem que conferir um balanço para isso, né? Então, ele tem quatro cordas para três instrumentos de sopro. E, claro, dois flauta e o boé contra a trompa, ok? Porque uma trompa vale... Agora eu não tenho aqui a relação, mas certamente se fosse o contrário, a coisa não estaria tão equilibrada, ok? Bom, acho que aqui estamos feitos. Quando eu falei aqui desse motivo vermelho, a ideia é não só preencher o espaço vazio, mas como dar correspondência, ok? E ênfase para a melodia, ok? E isso tem um contexto, né? Porque a gente está na terceira repetição da melodia e no fim disso que seria a grande exposição, né? Contando que teve a primeira apareção do tema, depois a transição e agora uma recapitulação mais forte, ok? Então, vale a pena que haja uma ênfase agora no tema. O próprio tutti é algo que contribui para essa ênfase, né? Então, ele radicaliza isso e busca outros meios também de ser enfático. Um deles é criar esses pequenos ecos, pequenas imitações, ok? Mais uma vez, esse conceito tu pode usar numa forma mais moderna ou contemporânea de orquestração. Então, você vai ter a repetição daquilo que desempenha um papel temático e essa repetição vai ser mais enfática, ok? E na ênfase tu pode multiplicar alguns aspectos desse tema que às vezes foram recortados do próprio tema, como esse motivo aqui. Então, é isso que eu prometi lhe dizer. Vamos adiante. Ok, então aqui basicamente um coral, né? Deixa eu analisar um pouco a composição. Isso também, talvez fosse de se esperar. Se tu é compositor e tu para aqui, tu pensa, o que eu vou fazer agora? Vamos supor que tu chegue nessa situação. Então, basicamente surgem duas vias aí. Ou tu continua no trabalho melódico e lírico, como antes, e tu vai entrar em alguma esfera de variação, né? Sobre o tema ou de contraponto. Ou tu aborda um leve contraste, aqui é o que o Grams faz, não é um contraste violento, ainda ele respeita, vamos dizer assim, a melodia que estava sendo tocada antes. Mas é um contraste, porque ele não tem agora mais essa orquestração heterogênea. Ok, antes não suava heterogêneo, é tudo suave, né? Mas do ponto de vista estrutural a gente vê aqui que é heterogêneo, certo? Então, ele abre mão desse tipo de orquestração e agora faz uma orquestração completamente homogênea e coral. É simplesmente harmonia e melodia. É simplesmente a harmonização vertical da melodia e onde se valoriza, sobretudo, o ritmo agora, muito pouco mais. Como uma contraposição ao foco na melodia que ouvirmos, ok? Então, aspecto de dança bem claro aí, né? Se tu for um pouco mais detalhista, mesmo nesse ritmo de dança que tem aí, tu percebe uma certa ânsia, né? Na síncope. Ok? E isso aí vai ter uma certa analogia com o tema. E agora, isso vai ser respondido ainda por uma homofonia bem coral, ok? Mas completamente baseado naquele lirismo do começo da peça, ok? E que já começa com um salto bem... Um salto intervalado aqui bem exclamatório. Na verdade, tem uma estrutura bem parecida com a melodia, né? Algo que vai e volta e vai e depois vai mais ainda e volta, ok? Essa é a linha. Então, isso é bem bonito, porque ele esquece da melodia por um momento, inaugura esse aspecto de dança, que ainda tem uma analogia com a melodia, mas tem um carácter bem forte de dança, de ritmo. Ele também abre mão dessa heterogeneidade da orquestração. Mas isso volta, isso é abandonado de forma também bem abrupta, pelo carácter inicial da melodia, que é retomado de forma coral, como a gente está vendo nessa parte aqui violeta, né? E com uma certa intensificação mais forte ainda. Então, isso é uma alusão ao tema principal desse movimento. É tipo uma alusão lá na distância. Idílico. Ok, então, essa é a transição. Então, essa é a transição. Amém. Agora, ela não é que nem a outra. A própria transição, ela também é intensificada. Então, ela é um pouco maior, ok? Então, por isso que essa transição, ela pode ser vista também como uma sessão central, como uma espécie de trio, porque ela mesmo tem já um diálogo dentro dela mesma. Então, agora a gente volta com aquele motivo coral, né? E isso vai levar para o fim dessa parte. Amém. Tem essa outra coisa importante a perceber, né? Que, às vezes, o fato de tirar toda a energia e deixar a coisa pianíssimo também aumenta a intensidade, ok? Então, nunca associa a intensidade com força. Não é exatamente assim. Às vezes, tirar intensifica mais. Outra técnica que o Brahms usou aqui é dessa fragmentação de coisas que atuam como antecipação do que está por vir, ok? E eu acredito que ele fez isso em uma revisão ou depois de ter composto essa parte mais grossa aqui. Então, um exemplo disso é quando ele colocou aqui, por exemplo, essas figuras aqui, né? Elas vêm daqui, na verdade, ok? E a minha hipótese, né? Eu não sou espírita, né? Como se diz no Brasil. Não falei com o Brahms. A minha hipótese é que ele compôs isso antes, ok? E depois teve a ideia de adicionar algum fragmento que relacione a outras partes da composição e ajude na ideia de antecipar o que está por vir, ok? Então, por exemplo, aqui, aqui ele também usa isso, né? Ele antecipa a entrada da melodia, mas faz um suspense ainda, né? O que deixa mais elegante. E eu acredito que ele fez isso posteriormente. Então, talvez aqui não, porque essa ideia, acho mesmo que a gente está improvisando, dá para ter isso, mas aquela outra figura, aquele outro arpejo dos baixos, do violoncelo, eu acho que ele colocou depois. Então, isso é outra também ideia legal de adicionar coisas à composição de forma que você tenha uma certa panorâmica do tempo da tua composição. A gente ouve de uma forma linear, mas você não precisa compor de uma forma linear. Às vezes, você pode voltar, você pode saltar à frente, você pode fazer relações atemporais, extratemporais. Bom, então, vamos lá. Bom, então, o que eu escrevi ali? E por que isso também é importante, né? Porque agora ele tem, aqui é o clímax da música, de ponto de vista estrutural, da forma, é aquele momento clássico onde tu está saindo da tua parte contrastante, tu está iniciando uma reexposição do tema. E nessa reexposição, é esperado que a intensidade não morra, né? Então, na minha opinião, ele escolheu a trompa, porque a trompa é realmente o instrumento deste tema, ok? Não é o chelo, não é o violino, é a trompa. E por isso que ela é usada aqui, exatamente nesta posição, ok? Na função mais expressiva, entende? Eu coloquei aqui que a trompa tem um som sério e dramático, e por isso que combina bem para sublinhar a reprise, ok? E intensificar a reprise, ok? Para encorpar a trompa, ele aumentou aqui o número de instrumentos do acompanhamento, agora está até fácil de ver, tudo em verde, né? Então, ele teve que adicionar o chelo, aquela figura de acompanhamento que já estava lá no início, pronto, aquele gesto do início. E, então, a ideia foi simplesmente vincular o baixo ao acompanhamento. Então, o violoncelo faz duas funções aqui, então, ele arranjou uma saída discreta para o cello, e ao mesmo tempo o cello tem bastante peso, gravidade no som, e isso já é suficiente também para aparecer, ok? Mesmo tocando só três notas ali. Outra coisa que eu queria observar é que nesse retorno aqui da melodia, eu acho que muito compositor ia já também intensificar demais, né? Ou reforçar o som demais. Seria uma opção, e eu acho que muito compositor de trilha sonora faria isso, já um clímax total, né? Mas daí também a opção, eu também ficaria a pergunta o que tu faz depois, então, disso. Então, provavelmente a música é só decair, né? O Brahms, ele conservou uma ideia mais de retenção, né? E criar tensão a partir da retenção, de manter essa elegância, ok? Ele não esqueceu que a função desse movimento na sinfonia dele é também diminuir a energia, de forma que o último movimento seja mais urgente, o matador. Bom, então aqui, como tu poderia já perceber, o mesmo par que ele criou entre violoncelo e violino, no início, aqui ele fez entre trompa e oboe, entende? Então, a pergunta é, agora que eu arranjei uma instrumentação tão boa pra minha melodia, que é a trompa, né? Qual é o instrumento, qual é o mal menos pior, entende? E esse instrumento seria o mais semelhante em brilho com a trompa, que é o oboe, ok? O boé. E basicamente é isso que ele faz. Se fosse a flauta, ia ficar, ia perder força, né? E se fosse o clarinete, talvez ia ficar bem humorado demais. Então, o oboe, ele tem ainda essa conotação um pouco mais séria. Então, o oboe é o instrumento da música barruca, o clarinete é o instrumento do classicismo, do Mozart. Essa é a primeira associação, ao menos que se fazia até o Brahms. O clarinete é o instrumento do Mozart, por excelência, e o oboe é o instrumento do Bach, por excelência. E aqui neste grupo, né? Então, ele escolheu o oboe. E é incrível como esses detalhes podem, eles têm consequências sobre a composição, ok? A outra coisa é que o fagote, agora ele toma aquela linha do Tchero que eu falei, naquela extensão lírica que o Tchero fazia, com esse motivo. E fora isso, eu acho que tá bom assim. Se tu observar alguma coisa, escreve no comentário pra gente. Tchero que eu acho que tá bom assim. Bom, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui, porque eu fiquei lendo pro computador. Bom, ok. Vamos pra frente. Exato, aqui. Aqui o que eu queria observar é... Primeiro, é interessante que o oboe não toca mais nada, entende? Eu me faço essa pergunta por quê, né? Deixa eu ver se aqui os compassos estão certos também, né? Deixa eu ver. É, eu... Aqui, eu acho que eu comi alguns compassos aí quando eu estava fazendo esse vídeo, ok? Mas, seja como for, esquece isso. O que eu queria observar é essa sonoridade aqui dos clarinetes, do fagote, ok? Isso é importante observar, isso é bem característico do romantismo. Isso me permite ir além do sinfonismo alemão, vamos falar assim, do período romântico. Então, esse tipo de coisa... Como é que é? Esse tipo de duplicação. E ainda mais se tiver alguma mistura cromática junto a isso, né? Se tiver uma oitava, melhor ainda. Esse tipo de sonoridade é bem característico, ok? Considerando essa nota alterada que tem aqui, cromática, ok? Que é usada sem dó. Que é usada sem dó. A CIDADE NO BRASIL É muito elegante essa orquestração do Brahms, que não é nenhum fogo de artifício, etc. Mas é bem consistente, esse é o modo de trabalhar do Brahms. O que deixa bonito é que é exatamente isso. Os instrumentos que estavam separados, no começo eles estão juntos. Agora o violoncelo e o violino. E ele continua aumentando a densidade e a variação do acompanhamento. E agora aquela figura que eu falei que era importante no violoncelo, no começo. Aquela figura continua a fazer parte agora do acompanhamento da melodia. Então ele pensa de uma maneira, vamos dizer assim, ecológica. Porque ele recicla isso que ele já usou. Se você voltar e analisar de novo, até conselho, você vai ver que ele começa com um outro elemento que surge do nada, vamos dizer assim. E a partir de um certo momento ele reutiliza aqueles elementos de forma mais importante e eles começam a virar, de certa forma, algum tipo de protagonista. A correspondência que é feita com o tema, que eu falei, é também intensificada aqui. Porque antes elas estavam no fagote, se não me engano, e agora está na trompa e de forma duplicada, de novo as terças ali, sonoridade romântica. Então aqui uma pequena alusão àquele coral, ou àquela sonoridade da segunda transição, que eu pessoalmente estenderia um pouco mais. Eu insinuaria um pouco mais aquele motivo da dança. E daí depois uma intensificação total, agora, com o Tucci, com bastante paralelismo, onde ele dá uma, como se diz, um último suspiro orquestral. Bom, aqui também é importante analisar por que que foi feito assim, não lançado. Embora haja várias formas de fazer isso, mas é importante pensar o que, mais ou menos, o que está em jogo aqui. E eu resumi isso, que basicamente ele tem três funções aqui. Uma é de atribuir cor, ok, a esse Tucci. É cor harmônica, ok, de diferença de sons. Mas ao mesmo tempo ele precisa de transparência na melodia, precisa de ressonância. Então tu nota que os primeiros e segundos violinos estão completamente em iníssono, com oitava duplicada. E se tu tem essas seis linhas aqui, seis pautas, então tu tem que compensar isso também de forma correta. Então tu nota que ele usa as violas também para sustentar tudo. Então presta atenção com os instrumentos de sustentação aqui, né? O fagote, os violas, o violoncelo e o contrabaixo, ok? Então você tem tudo aí, meus caros, e marca uma aula comigo para trabalhar mais em detalhe se tu tem alguma composição, se tu está se preparando para alguma prova ou se tu quer aprender mais sobre essas coisas simplesmente. A gente faz uma consulta livre e eu faço uma proposta de preço. Fora isso, inscreva-se no meu canal, Emmanuel Magalhães-Froes, inscreva-se no meu outro canal, Compositorium. Me sigam no Instagram, no Compositorium. E eu também apreciaria uma contribuição pela aula grátis que você acabou de assistir no Paypal ou no Patreon. Qualquer contribuição eu vou achar justo e apreciaria bastante também. Deixe alguma coisa nos comentários ou perguntas, sugestão. E a ideia aqui foi mostrar mais ou menos como lidar com uma situação desse tipo e que tipo de coisa tu deve ter em mente como compositor hoje, quais são os conceitos que dá para realmente transferir para a atualidade. Esse é o meu, eu acho que é o meu leitmotiv, como diria o outro. É a minha ideia guia, porque não adianta ficar viajando e devaneando de forma muito histórica, porque nem todo compositor quer imitar Brahms e nem todo compositor deve imitar Brahms ou Mahler. Ou seja, na verdade a gente quer descobrir o nosso som, mas ao mesmo tempo respeitar isso que já foi alcançado na história da arte composicional. Ok, então eu desejo uma ótima férias de quarentena. Ok, então eu desejo uma ótima férias. Ok, então eu desejo uma ótima férias. Ok, então eu desejo uma ótima férias. Ok, então eu desejo uma ótima férias.